oi gente tarde já dei lanche tudo é primeiro vou falar como é que funciona cuidado devagar se você não quer pegar lá embaixo pegar o que está lá embaixo o sapatinho vai lá as duas ali vai ter que ir lá no basement pegar o sapatinho eu vou buscar o sapato lá porque a gente vai sair pela parte da frente então primeiro deixa eu explicar pra vocês como é que funciona esse negócio de pedra é existe um aqui não sei como começou isso mas aqui na cidade eles têm essa mania não é costume enfim algo que inventaram enfim é que é você pintar pedras para fazer o dia de outra pessoa mais feliz às vezes as pessoas estão passeando então tristes por qualquer coisa então inventaram tipo para que eles falam bright a day a someone's day que é fazer um dia de outra pessoa mais divertido mais feliz é qualquer idade serve mas é óbvio que as crianças ficam mais empolgadas que é eles é calma filha eles pintam pedra gente desculpa bagunça eles pintam pedras as pessoas quem quiser né é pintar pedras é fazer carinhas mensagens carinhosas tipo i love you be safe para aí calma nossa lista estressada deu põe pra cima você não foi pra cima mas não consegue pôr para você o teu sapato é be safe né esteja segura we love you i love you coisas assim é e botar na e esconder por toda a cidade somente esconde mais nas áreas onde tem mais natureza eles colocam tipo do lado de outras pedras filha larga esse esse galho elisa não não é para tirar a pedra pega esse galho leva lá para que ele para aquele lugar para lá e se eu não quero você com galho filha por favor acaba com isso ela fica futucando a grama e da estraga toda grama né dona elisa deixa eu ver enfim deixa eu explicar a e daí ela as pessoas pegam as pedras pintam deixa eu ver se essa dá filha até que dá pega mais meu amor vai lá perto daquelas pedronas grandes ali olha umas ali em volta naquelas pedronas isso e elas pintam e delas escondem para outras pessoas acharem por toda a cidade e daí tem um grupo do facebook que você tira foto das pedras e falar encontrei tal ó vou mostrar as pedras que a gente é que uma menina na verdade a gente não encontrou uma menina que tava no parquinho deu pra gente essas foram as três pedras e a gente só que a ideia é não ficar com as pedras a ideia é você levar para sua casa talvez brincar um pouquinho mas fazer a mesma coisa e esconder para que outra pessoa ache elas estão procurando pedra agora para a gente pintar elas estão procurando agora umas pedrinhas para que a gente pinte e faça a mesma coisa a gente vai juntar com essas que a gente já tem e vamos esconder para que outras pessoas acham então a ideia é nunca você guardar as pedras é você realmente é é você realmente ficar um pouco né é ganhar aquela mensagem aquele dia e passar adiante eu vou ajudar elas a encontrar pedras porque elas não estão achando filha filha ai vou ter que ir lá embaixo pegar meu chinelo e deixa eu diminuir esse bolinho aqui bem eu vou ajudar elas a encontrar pedras então aí eu mostro para vocês como é que a gente vai pintar eu vou começar a falar em inglês porque as meninas estavam falando em inglês eu vou começar a falar em inglês porque as meninas estavam falando em inglês eu vou dar uma pedra é você tem que dar uma branca para ela também ok isso aqui deixa aqui eu vou pintar com o branco é mas eu tenho um com rosa não tenho meu amor eu vou ter um com rosa e aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente está indo Vamos por aqui A gente vai esconder as pedras Então Não é um parque É tipo um matinho Que tem aqui na frente do caso Sabe? Lá no fundão Eu vou mostrar para vocês Esse é o matagal Da nossa casa Eu acho que é um helicóptero Bem gente Como é que está as pedrinhas Vamos botar uma Ó, tá vendo essa pedrona aqui? Sim A gente pode botar uma bem aqui, ó Pega uma Isso, e coloca bem ali Aqui? Aham Aí Isso Agora a próxima é da Alice Alice, escolhe uma para você esconder Só que esconde mais lá na frente Aí vamos vir para cá Não vamos passar por esse Por esse tronco Não Esse tronco é muito Quer passar pelo tronco? Ah, eu não gosto de passar por troncos Cuidado Alice, aonde você quer esconder essa daí? Eu quero esconder as folhas, Guigui Tem que esconder perto de uma pedra Guigui, as folhas? Não Não Aonde, filha? Guigui, não estou Não estou longe Tá, então vai É, está muito longe, Guigui Guigui, já deu Vai, vai, esconde aí Isso Pronta, lá Tá, agora pega uma, Elisa Eu vou esconder A próxima é eu Não, a gente tem que esconder lá Não, aqui Não, mas tá bem, filha A gente tá seguindo o caminho Escolhe uma aqui, ó Olha lá, uma foi ali Ah, Alice Escolhe uma aqui para esconder Vai lá, vamos esconder Esconde uma, filha Escolhe uma aqui no... Não, Guigui Aqui embaixo do tronco, ó Embaixo do tronco Isso Agora é a vez da Elisa Eu vou querer esconder aqui Ai, que legal Não, esse daqui Olha lá Pegou uma olhada Onde que você vai esconder, cara Olha lá os esquilinhos Gente, eu devia ter pegado a semente Agora vai, vamos esconder mais Aqui, Guigui Aqui, olha Aqui, nesse tronco aqui Sem nada Cuidado, não fica mexendo muito nisso Que pode ter aranha, filha Agora é minha vez Agora só mais uma Ali, meu amor Tem umas rocks ali, bem legal Cuidado, meu amor Vai Pode ir aí, filha Aí mesmo, uma rock Aí, isso, esconde Isso Pronto Agora, Velma Venha Tchau